Oi pessoal, eu sou a Tatiane do canal Verde Vida e eu tô aqui pra mostrar pra vocês essa florzinha chamada Torrênia. Olha que coisa mais linda, gente! As florzinhas dela nascem como se fossem copinhos, tá? Ela é da família da boca de leão, tem roxa, tem cor de rosa, amarela. Ela é uma flor muito fácil, né, de cultivar. Ela gosta de meia sombra, lugar de claridade, assim, hein? Nossa, é super simples, muito fácil de cultivar essa planta. E, o que mais que eu posso falar pra vocês? Ela se propaga muito rápido, porque dentro, tá vendo aqui essas... Deixa eu aproximar mais. Ó, por exemplo, essa daqui. Tá a florzinha, tá vendo? E tem essa partinha de baixo daqui, que é aonde fica a sementinha dela. Tá vendo? Então, ó, tá vendo que tem umas que estão fechadas? Essas daqui vocês não podem arrancar, tá? Eu sempre falo pra vocês, quando a florzinha tá murcha, vocês tiram. Mas tira só a flor, não tira essa capsulazinha de baixo, tá? Porque aqui, se vocês apertarem, vocês vão ver que tem... é durinha, tem mais semente. Então, essas sementes, elas vão caindo na terra e vão se propagando. Ela vai enchendo o vaso. Ela gosta de estar com a terra sempre levemente úmida, tá? Ela não é uma suculenta. Então, ela não... não pode ficar com a terra seca. Vocês vão perceber que ela tá precisando de água, porque ela começa a ficar meia caidinha. Tá? Mas... no geral, ela aguenta sol, aguenta chuva, pode ficar dentro de casa, em um lugar bastante claro, tá, gente? Dentro de casa, onde pega claridade. Ela cresce até, assim, de altura, no máximo uns 30 centímetros, e aí ela começa a cair. Tá? Não é que ela tá... não é que ela tá morrendo, nada disso. Isso é porque ela vai ficando pendente mesmo. Ó, eu fiz esse vaso daqui pra uma cliente nossa. Olha que graça que ficou o vaso combinando com a cor. Esse vaso é de parede, vai pro pallet dela. Tá vendo? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Essa daqui é a torrênia roxa. Se vocês tiverem interesse, pode entrar em contato comigo no grupo. Ou pode pedir também pelo WhatsApp, que eu vou deixar o telefone aqui embaixo. Tá bom? Obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau. Tchau.